Fala galera, o que é que está falando é de aqui para trazer para você galera mais vídeo aqui de online só que é menos galera E é isso galera, pedindo deixar você se inscreva no canal, deixe o like para vocês aí, compartilhe o like e se inscreva no canal E divulga seus amigos, galera no último vídeo a gente jogou ali 3 jogos, o último jogo foi ali contra a equipe do Botafogo Então bora ver aqui como é que a gente se saiu nesses dois últimos jogos, também teve a copa aí Com o Brasil a gente não participou da copa, então primeiramente bora aqui concluir aqui nossos jogadores Que a gente colocou aí para treinar e bora aqui concluir e bora botar aqui mais 4 jogadores Ele colocou aqui ó, Roberto Firmino, René, Alex Muralha e Lara Mendy ali nosso volante Então bora botar aqui ó novamente, segundo também ó, contratei esse Rui Fernandes, aliás Rui Fonte aqui Para o nosso ataque, porque a gente está com um atacante ali meio fraquinho que era Gabriel Eu preferi convender ele e contratar esse Rui ali ó, tem um overall melhorzinho ali 76 e nosso artilheiro aqui ó, ainda é Battle Royale, que está machucado, se machucou aí no último jogo Então bora aqui bora botar, deixa eu ver para o treino, vou deixar aqui com Roberto Firmino Não, vou botar aqui com assim ó, contratei também quadrado, me esqueci de avisar também Quadrado aí para o nosso ataque, bora aqui ó, Flip Viseu aqui para treinar ali E também aqui, bora ver aqui no meu campo, no meu campo, a gente pode botar aqui ó, Hilara Mendy ou Everton Ibiro Bora botar aqui Hilara Mendy aqui, para chegar ali em um overall ali 89 e também bora botar aqui ó, cadê? Zapacosta, Everton, vou botar René, que René ali ó, vem evoluindo muito rápido aí nos jogos E também aqui ó, para goleiro, vou botar aqui Alex Morelli aí, que é o nosso goleiro já titular no jogo Então agora bora ver aqui os jogos aqui ó, que a gente fez, enfim, dois jogos aí no campeonato O primeiro jogo foi aqui ó, contra a equipe do Corinthians, aliás, a gente ganhou de todas as horas para a equipe do Corinthians Nosso rival aqui ó, que é a equipe da Ponte Preta ali, que está ali na nossa cola ali no campeonato Está ali com, a gente está com três pontos a mais que ele ali e também, ela vai ter um jogo aí na próxima rodada contra eles ali Vai ser aí a briga pela liderança do campeonato, quem ganhar pode permanecer na liderança Aqui ó, bora ver como era o jogo aqui ó, que a gente fez aqui contra a equipe do Corinthians, a gente ganhou ali de dois a zero Bora ver como é que foi a partida ali contra a equipe deles A gente começou ali aos oito minutos de jogo ali com a assistência ali de Benassi ali, Romeu, faz um zero ali pra gente Nosso falante, que eu botei ali porque claramente estava cansado e jogou bem Entrou bem ó, já começou ali aos oito minutos do primeiro tempo ali fazendo um golzinho E aqui ó, Zapacosta aqui, pediu ali um, pediu de veementimento ali de cartão amarelo ali Ele recebeu ali um cartão amarelo ali aos vinte e seis minutos de jogo Aqui aos quarenta e um minutos de jogo ali ó, bateu ali Nossa artilheira aí, fez um gol ali, faz duas a zero ali contra a equipe Então, Corinthians, esse foi o jogo no segundo tempo, só teve falta, esse aqui ó, teve esse machucado aqui Faglin aqui, da equipe do Corinthians, teve uma substituição, eles botaram ali ó, a gente saiu Faglin, botaram ali Guilherme Arana ali Na equipe da gente, a gente tirou René ali, nossa lateral esquerda, entrou ali Hever ali pela lateral Aqui também recebeu um cartão amarelo ali ao Matheus, ali um puxando, puxando, puxação, veementemente ali da camisa Ali recebeu o cartão amarelo aqui ó, bateu aí, foi em campo No jogo ali, teve dois a zero ali, dois gols na partida, aqui chutes, foi um jogo equilibrado em chutes A gente deu treze chutes contra doze, conversando bola a gente ficou com quinze por cento contra zero por cento deles Escanteu a gente teve dez escanteu da gente contra nove deles Em falta a gente fez quinze faltas contra quatorze ó, dois cada um do nosso time aí O time da gente, o time deles ali, cada um recebeu ali dois cartões amarelo ali no campeonato Aqui ó, o show de subir aqui mais um pouco Aquela nossa aposta de bola ali, a gente ficou ali com cinquenta e quatro por cento de pós-bola contra quarenta e seis deles Posso, a gente jogou ali novamente ali no quatro, três, três, bem, vento no seto Então, tô continuando com ela, a gente vem aí de, está em fico, eu tô em dezesseis rodadas, se eu não me engano É, dezesseis rodadas, se eu não me engano, nem Aqui ó, Alex Morales, ele jogou bem a nota oito Quem jogou mal, que foi zapacosta, a nota seis E Ribeiro ali, apertebeiro, eu acho que ele tava cansado Parece que eu deixei ele pra esse jogo um pouco cansado Mas, tá bom, a gente ganhou, conseguiu ali dois a zero ali contra-equipe deles Cadê o Grêmio? Que tá ali também, o Atlético Mineiro Cadê aqui ó, o Atlético Mineiro empatou Contra-equipe do Palmeiras ali ó, dois a dois O Grêmio, nossa, goleou aqui A equipe do Atlético Mineiro, saiu ali o time ali de Matheus E tá sem, agora tá sem técnico, né Matheus saiu daí do time, tem o Grêmio e tem também ó, tem outros times aqui que tá sem técnico Se vocês quiserem assumir ó, tem o Vasco também, dois times e também, acho que tem outro time aqui que tá sem técnico Eu acho que é, é só esses dois times mesmo que tá sem técnico aí, se vocês quiserem assumir, tá aí para vocês assumir Então, bora ver aqui ó, o próximo jogo foi aqui contra-equipe, bora ver contra-equipe Foi contra-equipe, foi contra-equipe ali, a gente ficou ali um a um Jogo ali pela briga ali, pela liderança do campeonato, a gente ficou ali um a um contra eles Nossa, eu pensei que esse jogo aqui, ou a gente ia ganhar ou a gente ia empatar É, mas pelo menos a gente não perdeu o jogo, aí qual é o empate aqui contra a equipe deles Um pontinho ali garantido, ainda estamos ali, três pontos ainda de vantagem deles E quem se aproximou foi a equipe do Grêmio ali da gente, se aproximou ali da segunda posição aí do campeonato Então bora ver aqui como é que foi o rendimento, sim, bora ver primeiramente o jogo do Grêmio, né galera O Grêmio aqui ó, o Grêmio aqui ganhou de 2 a 0 ali contra a equipe da Chapecoense O Vasco perdeu para a equipe do Botafogo ali, de 1 a 0, cadê a equipe do Atlético Mineiro aqui Aqui o Atlético Mineiro, deixa eu ver isso aqui ó, jogo aqui ó, contra a equipe de São Paulo Ganhou ali de 4 a 0 ali contra a equipe de São Paulo Então bora ver aqui o jogo contra a equipe da Ponte Preta, como é que foi o desempenho na nossa equipe aí contra eles Pode ver aqui ó, no comecinho do jogo ali já foi cartão dos amarelos aí pros dois lados aqui ó Rose ali da equipe da Ponte Preta, cartão dos amarelos aí pra gente ali com Ribeiro Deles ali ó, se machucou-se esse, ah é de Valde aqui, se machucou-se ali aos 25 minutos do jogo Eles fizeram a substituição, entrou ali, clean ali no lugar deles E aqui logo ali aos 28 minutos do jogo ali a Ponte Preta faz 1 a 0 ali na partida ali no primeiro tempo E terminou o primeiro tempo ali, foi 1 a 0 ali pra eles ali No segundo tempo começamos ali ó, recebendo um cartão amarelo ali Reni ali recebendo um cartão amarelo com um jogo agressivo Reni ali logo em seguida faz o gol ali com Boffal, uma assistência ali de Boffal ali Faz 1 a 1, empate do jogo ali aos 86 minutos do jogo E se machucou-se aqui o Apatio, é aqui nosso centroavante, entrou ali Felipe fez 1 E ali aos 89, praticamente já tem acabado o jogo e foi eleito aqui o melhor jogador da partida aqui Nosso volante aqui, não, volante não, nosso centroavante aqui Centroavante não, nosso, ele parece que é nosso, nosso volante Eu já estou até esquecendo, ah, que posição, ah não, esse bate, ah galera Estão confundindo, porque eu estava confundindo aqui, estou jogando ali outro, com outros times aí também Nas outras chaves, e esse jogador joga devolante em uma da equipe que eu jogo lá Então, que é, parece que é no Western, é, no Western que ele, ele joga E ele é titular, e eu estava me confundindo, eu pensei que ele também era da minha equipe Não, ele também foi da equipe da, a ponte preta ali, a ponte preta ali Foi o melhor jogador, jogador deles Aqui é um gol para cada lado, um a um Aqui o chute, a gente deu, nossa, só 5 chutes contra 12 deles Começando embora, a gente colhe com 20% ali, contra 8% Escanteio a gente, 6 escanteio contra 3 Aqui ó, a falta, a gente teve 14 contra 15 14 amarelo, 2 jogadores da gente ali, recebam 4 amarelo Dele só foi 1 E aqui ó, ponte de bola aqui, eles foram muito super a equipe da gente ali Ficaram com 64% ponte de bola contra 36 da gente Foi ele muito melhor que a gente, hein Aqui ó, a gente jogou novamente ali no 4-3-3-B Eles jogaram ali, no 4-2-3-1 A formação deles, aqui em Jogou bem aqui, Alex Muralha, uma nota 7 também Romero dele ali também, uma nota 7 E as Peliqueta, uma nota 7 O que jogou mal aqui, foi Lara Mendy, nosso volante E Everton Ribeiro novamente, jogou mal em Jogou mal no último jogo, e jogou mal agora aqui também Nosso meu campo, aqui bateu até bem cedo Com esse machucoso aí, teve uma nota 5 ali no jogo Esse foi o jogo, a gente jogou bem o empate Não foi ruim pra gente, e a gente jogou mal Mas jogou mal, mas esses 3 pontos ali, foi muito bom pra gente Então bora ver ali, como é que está ali a tabela atualizada Aqui ó, teve um jogo também aí pela Copa Que se classificou foi aqui a equipe do Cruzeiro Se classificou a equipe do Corinthians E se classificou também aqui a equipe do Atlete Mineiro ali E aqui contra o Grêmio E aqui contra o Grêmio, foi aqui da equipe do Ponte Preta Se classificou aí para a próxima fase Então bora ver aqui como é que está aqui a tabela do campeonato Ah não, agora bora ver aqui, primeiramente aqui Os confrontos que vai ter aí na sem final da Copa E aqui ó, o Corinthians pega a equipe do Cruzeiro E a Ponte Preta pega a equipe do Atlete Um bom duel aqui ó Ponte Preta contra a equipe ali do Corinthians Então bora ver aqui como é que está a tabela agora E aqui que lá, a tabela aqui atualizada A gente está ali na aderança ali Ainda com 50 pontos A Ponte Preta está ali em segundo colocado ali com 47 pontos Então a gente está 3 pontos ali deles Eles estão ali na nossa cola Não quer perder, vem jogando muito bem E eu fui dar uma olhadinha no elenco deles Ele está com um elenco muito forte ali Eu vi, está até mais superior do que a nossa equipe Porque ali eu não contratei meus jogadores Eu só fui contratar só para mudar ali de posições jogadores ali E deixei, ele não Ele fez ali uma política ali Foi muito bem Vendeu jogadores, contratou outros Depois vendeu eles E conseguiu um bom dinheiro ali E foi uma ótima equipe É uma equipe muito forte aí Da equipe do Grêmio Do Grêmio não, da Ponte Preta ali Então bora ver aqui lá Atualizado o flagelo está ali na aderança Ponte Preta fica ali em segundo O Grêmio está aqui em terceiro colocado ali Sem técnico, foi demitido ali Matheus Da equipe aí do Grêmio Ou pedir demissão O C está ali com 43 pontos O Atletico Inês está ali em quarto colocado ali com 41 pontos Bora fica aí Zona de abaixamento Zona de abaixamento está aqui o Atletico Inês 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 está em décimo setor colocado aqui no meio da tabela Estão essas equipes Bora ver aqui atualizado aqui A pontuação aqui dos técnicos Como é que estão aqui ó Na liderança está ali ó Santos Keynes Está ali com 3.853 pontos Está ali com 2.880 pontos Em terceiro colocado está ali Alexis Silva ali com 1.410 pontos Então é os três melhores aí O campeonato tem Vitor Rabeira ali Que está ali com 1.260 pontos E aqui na Lanterna está muito mal aqui só com 30 pontos Aqui ó Robson Aqui Dani Gomes Boeira aqui está ali com 250 É, está mal aqui a galera aqui de baixo Também alguns aqui entrou agora pouco Até aqui ó Vanderlei Luxemburgo que entrou agora pouco já está ali com 400 pontos Vem melhorando aí a equipe do Santos Então bora ver se no final da temporada ele pode ali conseguir 1.000 pontos Quem sabe chegar ali aos 2.000 Tem aqui o BRBC Gamer ali está ali com 1.140 pontos ali no campeonato Está bem, não está muito mal no meio da tabela aí do campeonato Vem conduzindo bem ali a equipe Qual é a equipe que ele está? Deixa eu ver aqui ó A equipe do Corinthians ali que ele está ali com a equipe do Corinthians E assim a tabela atualizada está ali na liderança ali Próximo jogo tem um jogo aqui ó Contra a equipe do Havaí ali O Havaí está onde? Deixa eu ver aqui ó O Havaí está aqui na zona de rebaixamento ali Com 15 pontos aí no campeonato Bora tentar ganhar esse jogo aí Eu acho que eu vou botar um time misto para ver se ele consegue essa vitória Bora ver aqui a nossa equipe que não está ó Tem aqui, foi expulsa aqui ó Everton Ribeiro nesse jogo passado aí E é um desfalque muito importante ali para a gente ali Também aqui ó O Abatio ali está machucado Bora ver aqui Ele vai demorar 2 horas Deixa eu ver aqui Próximo bônus médico aqui ó 2 horas ali Então acho que no próximo jogo já está pronto aí completo ali Já para ir para a partida ali para a gente E agora só um desfalque aqui vai ser aqui Everton Ribeiro ali que vai ter que cumprir ali uma subversão de um jogo ali Que vai ser aí contra a equipe do Havaí galera Então esse aí ó Aqui o nosso time vem jogando muito bem ó Bora ver aqui Nossa artilheira aqui do campeonato aqui É Batshuay ali que está ali com 11 gols E no Brasileirão não sei quanto ele vai estar Bora ver lá no Brasileirão Bora ver quantos gols ele tem aí no Brasileirão Aqui no Brasileirão Bora ver aqui como é que está aqui na artilharia aqui do campeonato Também tem assistência aqui Fred é o artilheiro aí do campeonato Ramirez Aqui ó Batshuay está aqui com 11 gols Foi os 11 gols aí que ele fez no campeonato Brasileiro Está ali ó Mas tem o Fred Fred ali daqui que está na equipe do Botafogo Está ali com 7 gols na frente dele Aqui na assistência tem alguém da gente ó Tem aqui René ali com 6 assistências Então está uma assistência a menos aqui que Robinho do Atlético E Cicero ali da equipe também do Grêmio Está bem Está bem no campeonato aí eles ali Então para voltar aqui ó Para a página inicial aqui do campeonato Porque a gente vai finalizar o vídeo aqui Então mas bem A gente vem atravessando uma ótima fase aí Estamos jogando bem A nossa tática está dando certo A nossa escalação Então bora continuar assim Só estamos aí alguns desfalques aí Para essa reta final do campeonato Praticamente não é a reta final Só falta muitos jogos aí Pela Já é 22ª rodada do campeonato Não é isso que está mostrando aqui Mas está mostrando a copa Não sei se é do campeonato Agora do campeonato eu não sei Só sei que já se aproxima aí do final aí da temporada Então bora ver aí como é que está aí nosso campeonato Deixa eu deixar aqui ó nosso dinheiro aqui na poupança Depois a gente vai precisar ali para escalar nosso time Então antes do final do vídeo por aqui ó Está aqui ó Tiki é um verdadeiro profissional A gente vem atravessando uma ótima fase mesmo aí Com a equipe do Flamengo A diretoria vem Elogiando a gente aí Vemos conduzindo bem a equipe do Flamengo Então bora continuar assim Bora ver se no final da temporada a gente pode Levantar esse troféu ali E se consagrar campeão E vai ser nosso primeiro troféu aqui O meu troféu E o da gente também Da nossa série aí Que a gente vem fazendo aí Com a SM Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo desde a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe Na minha rede social A galera de vocês amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau